Fala galera do Esporte Interativo e da Brahma, eu sou o Daniel Gouveia e eu sou agora o repórter do Brahma Seleção. A minha relação com a Seleção Brasileira, obviamente, é de torcedor apaixonado. Nesse personagem, na verdade, eu não posso ser 100% torcedor. Eu tenho que motivar as pessoas que assistem a Seleção Brasileira, eu tenho que informar e eu tenho que ser crítico. Vão ter espaço para criticar quando quiser criticar, para elogiar quando tem que elogiar e para mostrar sua paixão pela Seleção Brasileira, que eu tenho certeza que ninguém perdeu. Então a intenção desse Brahma Seleção é dar voz aos 180 milhões de apaixonados pela Seleção. Então eu vou ser esse intermediador entre vocês aí de casa, do Facebook, com a Seleção Brasileira. Espero fazer um grande trabalho, porque eu estou super animado para começar logo, já ir para os jogos, estar perto da Seleção. Vamos lá galera, acessa Facebook, barra Brahma Seleção. Eu, Daniel Gouveia, estou lá já e vou estar respondendo as perguntas de vocês, vou estar participando. Espero vocês galera, Brahma Seleção. E provavelmente a partir de semana que vem já vai ter vídeos lá, já vai ter matérias. Vamos começar bombando. Então é isso aí galera, boa sorte para nós, boa sorte para a Seleção Brasileira e até 2014.